Vamos começar então o trabalho. Vamos lá, gente. O documentário da Xuxa, ele desrespeitou a Adriane Galisteu, na opinião de vocês? Bom, na minha sim, tá? Eu fiz um texto que eu publiquei nas minhas redes sociais e esse texto acabou gerando uma repercussão muito grande porque mais pessoas também tiveram a mesma percepção que eu tive. O documentário da Xuxa, na verdade, é uma biografia dela, né? Uma videografia dela. Porque só fala no documentário quem gosta da Xuxa, na maior parte do tempo, e a única pessoa até agora que a gente viu que realmente foi macetada nas redes sociais foi a Marlene por conta de todo o contexto histórico da relação das duas, né? No texto eu dizia o seguinte. Na minha opinião, o documentário da Xuxa desrespeitou a Galisteu e o que ela viveu com ele nos últimos anos de vida do Ayrton Senna. No filme, a Xuxa é colocada como o grande amor da vida do Senna. Aí eu já me pergunto, como eles podem afirmar isso? Bom, aí o documentário bota um aparente lá do Senna pra falar, né? Partiu dela, inclusive, da Xuxa, a decisão de terminar, até onde eu sei, pelo que eu andei vendo, com o Ayrton Senna. Então, como eles podem afirmar que a Xuxa era o grande amor do Ayrton? E se existe uma série de contextos por trás disso aí? Porque a Xuxa estava no auge da carreira dela na época e não existia internet. Então, a TV era o grande sucesso. Galisteu não tinha o mesmo sucesso, porque a Xuxa, se não me engano, nem estava na TV ainda, né? Bom, a família do Ayrton deixou a Galisteu descanteio. Isso lá no exterior, na história do velório e tal, o tempo todo. E a Xuxa foi no segundo carro do cortejo. Ou seja, tinha o carro do Ayrton Senna, a Xuxa estava logo no carro de trás. A Galisteu, pelo que eu estava vendo nas imagens, ela estava no nono carro. Foi lá atrás, entendeu? Ela não tinha tanto de saco, a família não gostava muito dela, aparentemente, né? Pelo que a gente está vendo. E ficou comprovado pela fala no documentário, né? Já que a Galisteu estava com o Senna, fazia já um ano e meio, quase dois anos, né? Depois do término com a Xuxa. Uma coisa é a família gostar, né? A família achar que o Senna tinha ali um grande amor pela Xuxa. Outra coisa é ele concordar. E ele não pode confirmar isso porque ele não está aqui, infelizmente, né? Então, eu volto a dizer, o documentário, ele é um ponto de vista sobre algo que aconteceu. Não dá para você retratar 15, 20 anos da carreira de alguém em alguns episódios de documentário. Você tem que escolher o que você vai colocar e a maneira como você vai mostrar isso para a sua audiência. Quando você tem uma pessoa como a Xuxa envolvida diretamente na produção do documentário, a interferência, ela é absurda. Ela é direta. Ela vai tirar coisas que a gente gostaria de que fossem relatadas. Por exemplo, a Xuxa, no Que História é Essa, Porchat? Ela fala de uma situação que ela viveu há pouco tempo com o Juno, né? Que eles foram parados numa abordagem da polícia no Rio de Janeiro. E a Xuxa falou que não ia descer do carro porque não gostou da forma como o policial abordou ela. E aí, o Juno desceu e o policial botou uma arma na cara do Juno. E o Juno falou, Xuxa, desce porque senão ele vai fazer alguma coisa comigo. Ela, eu não vou descer. Então, assim, ali a gente pôde ver uma outra Xuxa, né? Que estava mais preocupada com a forma como o cara falava do que com a vida do marido dela ali, do boy dela, enfim. Então, esse lado da Xuxa até agora a gente não viu no documentário. E aí eu digo ainda mais, né? O documentário não é o retrato da realidade. É um ponto de vista do que aconteceu e é construído com base no que os diretores acham que tem que ser retratado. É um recorte que, nesse caso, na minha opinião, foi mal posto. Poderiam ter evitado esse constrangimento. E eu me solidarizo com a Galisteu, tá? Que foi colocada praticamente no documentário como a outra. Sendo que ela era a atual. A outra deveria ser a Xuxa, que é ex, inclusive. Literalmente, naquele momento, ela era a ex do Ayrton Senna. E aí isso reacende uma pergunta que eu quero repassar ao Pazin e a você que está assistindo também. Cadê a Xuxa que erra? Ela sempre será colocada como a mulher, a menina perfeita ou a vítima dos outros no documentário dela? É essa a proposta do filme, Pazin? Você não acha que isso é questionável? É totalmente questionável, Diego. Eu concordo com você. Eu, quando assisti, a gente já está no terceiro episódio. Então, faltam dois. Já dá para a gente fazer, realmente, uma análise. Os dois próximos episódios devem ser mais fortes. Vem a entrevista com a Marlene. Vem a história do abuso sexual, que a Xuxa sofreu também. Então, devem ser mais fortes esses episódios finais. Mas esses três primeiros episódios, o que me mostra é uma Xuxa mimada. Sabe? É uma Xuxa mimada que eu, como baixinho da Xuxa, como crescido, não lembrava. Então, assim, hoje eu consigo ter uma percepção, assistindo ao documentário, de que a Xuxa é mimada. Ela, em todo momento, é claro que ela passou por várias coisas, que ela esteve realmente ali no lugar de vítima. Mas ela se coloca muito nesse lugar. Ela tira muito a responsabilidade dela. E ela não fala, ela não mostra, pelo menos não mostrou até agora, com clareza os seus defeitos. Uma pessoa que foi sempre colocada como rainha, claro que ela tem defeitos. É claro que esse lugar de rainha pode ter gerado um ego na Xuxa, que ela pode ter causado mal a algumas pessoas. Ela pode ter, até, ter sentido uma soberba, sabe? Uma arrogância por esse lugar que ela estava colocada. E pode ter tido atitudes ali inadequadas com algumas pessoas. Mas parece que o documentário sempre tira essa responsabilidade da Xuxa. Ela não é responsável por nada. Primeiro que várias das coisas que acontecem com ela, a gente vê ela citando a Marlene Matos como a grande responsável. A Marlene Matos, a entrevista dela ainda nem foi ao ar, mas a gente escuta falando em todo episódio, o episódio inteiro. E toda entrevista da Xuxa, ela fala da Marlene. Então tem esse ponto. E ninguém pode discordar da Xuxa em relação à Marlene, né? Porque a gente também já observou isso. É claro que existem discordâncias, não para diminuir a história da Xuxa ou o que ela passou, os abusos que ela passou. Ninguém quer diminuir isso. Mas existem outras vivências. As pessoas tiveram outras vivências com a mesma pessoa e com o grupo ali que elas pertenciam. Então essa é a impressão que eu tenho, Dieguinho. Que o documentário coloca a Xuxa num lugar de mimada que eu não conhecia. Eu não conhecia tanto esse lugar de mimada dela. Então eu como fã agora sei ali e observo, consigo também olhar, obviamente, vendo esse distanciamento e essa coisa dela nunca assumir essa responsabilidade. E aí, especificamente sobre o caso da Galisteu, eu adorei que depois resgataram uma entrevista da Galisteu, né? Falando sobre isso e falando o quanto ela se incomodou de ser colocada como a outra ali. Eu esperava realmente ouvir a Galisteu falando isso. Porque assistindo a gente fica com esse incômodo também. Eu fiquei incomodado em ouvir a Xuxa falando que... Ah, porque podia ser... Ela dá a entender que podia ser que eles voltassem a qualquer momento o relacionamento, ela e o Ayrton Senna. Que eles poderiam ter uma conversa ali e voltassem o relacionamento. Mas calma, ele estava tendo um relacionamento com outra pessoa. Então eu acho que faltou um pouco isso. Acho que a irmã do Ayrton Senna, quando ela participa do documentário, ela deixa muito claro que a Xuxa é a preferida, é o único amor. E que ela provavelmente não gosta da Galisteu, né? A gente já viu isso em algumas outras ocasiões. E fico constrangido pelo que a Galisteu passou. A gente nunca vai saber exatamente como foi, o que aconteceu. A gente nunca vai ouvir todos os lados. Mas a visão de quem está assistindo é de um pouco de constrangimento pelo que a Galisteu pode ter passado ali. Vale destacar que essa entrevista da Galisteu é uma entrevista mais antiga, que tem a ver com aquela entrevista que a Xuxa deu ao Fantástico. Onde ela já menciona o Ayrton Senna. Então, essa entrevista, esse trecho que resgataram, Pazinho, é um trecho de uma entrevista mais antiga, de uns dois, três anos atrás. O documentário nem estava a ponto, mas encaixou perfeitamente. Encaixou. É porque o sentimento é o mesmo, não muda a percepção que a Xuxa tem e a fala da Galisteu. Ela se sentiu desrespeitada. E é por isso que eu decidi fazer esse texto, porque eu achei um absurdo. Ó, só pra você ter uma ideia. O documentário passou ali pelo show da Xuxa, que foi, não sei, uns 10 anos, 15 anos de existência do show da Xuxa. Passou assim, rapidamente pelo show da Xuxa. E se debruçou nessa coisa do Ayrton durante longos minutos. Então, assim, há claramente um desejo da direção de pintar uma Xuxa perfeita. É isso que a gente vê no documentário. E tem o dedo dela, gente. Agora, só pra fechar essa história, o que mais tem me incomodado é lembrar das entrevistas que a Xuxa já deu até aqui pra divulgar o documentário, em que ela sempre faz questão de falar, não, mas o documentário não é pra passar pano pra mim, não. O documentário não é pra colocar só o lado bom, não. Mas até agora é o que a gente tá vendo. E aí, eu volto a dizer, quando uma pessoa chega durante uma entrevista ou qualquer coisa, e repete sempre uma única coisa, é porque é aquilo que aconteceu. Entendeu? Então, o documentário é um documentário que 90% provavelmente vai ser pra passar pano pra toda a trajetória da Xuxa, e os outros 10 talvez falem mal dela ali em algum momento, coloquem ela numa situação desconfortável. Mas, como eu falei, o que até agora eu tenho de percepção são duas. A Xuxa perfeita e a Xuxa vítima. São só essas duas Xuxas que a gente viu até agora no documentário. A gente não viu a Xuxa irritada, a gente não viu a Xuxa que erra. E, menino, se você dá um pulo lá na Record, você vai ver o tanto de história que tem da Xuxa pra contar. Entendeu? O pessoal da Record tem muita história pra contar da Xuxa nos bastidores. Então, assim, tem um monte disso. E, com certeza, na Globo, que é onde ela passou muito mais tempo, também tem a história dela pra contar, sobretudo no pós-Marlene Matos, que ela não pode se ancorar na Marlene pra falar Ah, é a Marlene... Não, não vai ter Marlene pra você falar. Ali já era a Xuxa independente, Xuxa 100%. E volto a dizer, agora pra fechar, bota uma pulguinha na orelha de vocês. Vocês lembram do episódio do Aham, Cláudia, senta lá? Aquilo ali é uma Xuxa impaciente, né? Claro, com toda certeza. E se você casar com a história do Pochá, você vê uma outra Xuxa também impaciente. Essa Xuxa, ela existe raramente ou sempre? Por que o documentário não aborda isso? O documentário do Galvão, eu só assisti um pedaço do primeiro episódio. Logo de cara já tem o Galvão xingando um monte de gente nos bastidores. O documentário já põe logo de cara. E na entrevista que o Galvão deu pro Bial, junto com os dois diretores, eles ficaram os quatro na tela e o Bial conversando com eles, o próprio Galvão fala, eu nem assisti ainda o documentário, eu vou assistir junto com vocês. E aí os diretores falam, e o Galvão fez questão que a gente colocasse tudo o que a gente quisesse a respeito da trajetória dele. Então não tem o dedo do Galvão. O Galvão foi usado pra divulgar, mas não tem o dedo dele na produção do documentário como tem no da Xuxa. Então é um abismo, gente. É um abismo. É incomparável, tá? Os dois documentários. Vamos aguardar, Pazinho, ter mais dois episódios, fechando os cinco, pra gente martelar como foi mesmo, de fato, o ritmo desse documentário. Certo? Ô, Dieguinho, só pra encerrar o assunto, você falou uma coisa muito interessante, assim. É impressionante como o documentário corre em algumas histórias, né? Passa muito rápido em histórias longas. E debruça em outras. Então, assim, poderiam ter poupado a Galisteu de passar esse constrangimento novamente. Não precisavam ter debruçado da forma que fizeram nessa história, principalmente, assim, focando tanto na morte do Ayrton Senna, que acho que foi o episódio que mais deve ter constrangido ali a Galisteu nessa história, se ela já tinha, inclusive, falado sobre isso em uma entrevista lá atrás. Então, assim, ela já demonstrou o incômodo. O documentário foi lá e cutucou a ferida de novo. Não precisava. Não precisava. A gente vai continuar acompanhando o documentário e trazendo pra você as nossas análises e opiniões aqui em Splash. Mudando de assunto... Campeões...